Seria interessante para você realizar o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$364,00? Seria interessante para você se esse imóvel tivesse documentação grátis? É isso mesmo, ITBI e registro totalmente grátis. E se fossem apartamentos a partir de R$149,900? Em uma localização sensacional a poucos minutos do metrô. E se eu te falar que esse imóvel já existe? É isso mesmo, é o Estação Itaquera aqui na região de Itaquera. Apartamentos a partir de R$149,900 com parcelas a partir de R$364,00. Faça como nossa cliente Juliana que não perdeu tempo e garantiu a sua unidade no Estação Itaquera. E se você quer receber mais informações desse lançamento, se você quer ter todas as informações aí no seu Facebook mesmo, digita aqui embaixo, eu quero, que eu vou te mandar todas as informações sem compromisso. Ok? Então eu te aguardo e até breve.